A CIDADE NO BRASIL Eu tive que me controlar e falar, não, não vou jogar, porque senão vai começar a acumular vídeo até demais. A gente já investigou esse fantasma completamente. Mas eu vim aqui pra gente tentar pegar IMF e temperatura rapidamente. Atualizando vocês, nesse meio tempo, eu peguei mais dois jogos que eu não tinha falado muito aqui no canal, ou não cheguei a mencionar, dependendo do jogo. O que eu tinha mencionado vagamente em um vídeo era o Yandere Simulator. Eu não joguei ainda, mas eu vi que ele tem filtros pra violência e outros conteúdos que o YouTube não gosta. Então, dá pra gente jogar o demo numa boa, eu acho. Então, em algum momento aqui no canal, a gente deve tentar o Yandere Simulator. E o meu jogo deu uma travadinha por um instante. Eu tô tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí não dá muito certo. Eu tava com vontade de jogar o Conrad, mas ao mesmo tempo eu tenho que terminar um vídeo também do Conrad, que eu tô editando. E eu tava muito afim de jogar o Conrad, então eu nem esperei terminar lá a edição. Tá renderizando tudo enquanto eu tô jogando aqui e gravando ao mesmo tempo. Então, de vez em quando a gente pode ter um pouco de lag, como já aconteceu. Da última vez que eu estive aqui nessa área, deu uma travadinha pra mim. Agora deu outra travadinha. É mais fácil pegar o IMF e a temperatura num ambiente pequeno como esse aqui. E isso já vai dar um spike na atividade de uma forma geral. O IMF aqui eu peguei ali no microfone que tá ali. É a relíquia do fantasma. Esse fantasma daqui, dessa localização, é um dos que a história me pega de jeito. Esse aqui, a história da família da terceira casa e das famílias passadas que viveram naquela terceira casa. E a chorona do cemitério e o filho dela são os fantasmas que mais me pegam dos que a gente já investigou. Não que eu não tenha empatia por outros fantasmas, mas são as histórias que mais me pegaram. Mas voltando à coisa dos jogos, eu também achei um jogo de fantasma gratuito no Steam, chamado Untitled Ghost, Ghost Hunt Game, uma coisa assim. Ele é gratuito, ele é uma espécie de fosmofobia 2D. Eu joguei uma partidinha dele pra ver se eu gostava ou não. Eu achei interessante o jogo de uma travadinha. Mas é a vida, eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu queria jogar alguma coisa, sabe como é que é? Eu tava inquieto pra jogar alguma coisa. Era o Fasmo ou... Na minha cabeça tinha que ser ou o Fasmo ou o Conrad. E... Porque o Fasmo a gente teve conteúdo novo recentemente. Eles colocaram ali umas mudanças de iluminação e tal. Eu tava esperando um pouquinho mais, talvez um fantasma ou um mapa novo. Mas a gente não teve nada disso. Pelo menos que eu tenha notado. Deu uma outra travadinha. Deixa eu dar uma olhada rápida em quantos por cento já tá. 87%. Vai demorar um tempinho ainda, porque eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu agora tô com um vertente. Se alguém tiver curioso que eu tô fazendo no vídeo que eu tô terminando de editar pra vocês. Não tá não, renderizar. É parte da edição, mas enfim. Eu tô convertendo no formato que eu trabalho no vídeo no formato que o YouTube aceita. A compressão do YouTube é uma coisa de louco. Você tem que... Eu entendo o YouTube não é meu. Ele tem que atender todo mundo do mundo inteiro. Todo mundo do mundo inteiro. E haja espaço pra guardar vídeo de todo mundo. Então, eles não podem pegar os arquivos com o máximo do máximo de gráfico. você tem que colocar num formato mais compacto pra eles e etc e tal, pra os arquivos ficarem menores. Cai a qualidade? Cai a qualidade. Mas, é... É parte da vida essas coisas. Então... Eu tô convertendo... Vamos tentar perto do... Eu acho que é normal essa. Vamos tentar aqui... Próximo ao... Ao celeiro. E eu não vou entrar no celeiro por um simples motivo. Aqueles animais ali são macabros. Tem um... Eu tava ouvindo um barulho... Eu parei porque... Eu não sei... Eu tô ouvindo de novo, mas eu não sei que barulho é esse. Parece um pouco farfalhar de folhas, mas eu não tenho certeza. Gostaram do vocabulário aí, né? O farfalhar das folhas. Não tô dizendo. Não tô dizendo. É coisa pra você arrastar o maldito do... Do animal pra fora e dar-lhe uma surra. Porque tá tudo quieto. Você tá compenetrado. Vendo... Ali. Prestando atenção. Tentando... Ouvi que barulho é aquele. Será que é o farfalhar das folhas e alguma outra coisa? Não sei. Não sei. Deixa eu investigar. E aí... Do nada. Ah, vai caçar sapo. Vai caçar sapo. É de infartar uma coisa dessa. Inclusive, deixa eu até dar um aviso pro amigo meu. Ah, você sabe que eu tô falando contigo se você estiver assistindo. Você sabe quem você é. Se você tá assistindo isso, para e vai assistir outra coisa. Eu não quero ser responsável por você ter algum problema cardíaco. Desculpa, gente. Tem um camarada meu que teve uns probleminhas cardíacos aí e ele gosta de coisa de horror. Se esses sustos aí dos animais por coisa já é suficiente pra dar uma uma pegada desprevenida na gente que tá com o coração no 100%. Alguém que passou por algum episódio saúde relacionado ao coração é melhor evitar, né? Não dá sopa pro azar. Olha só a luz do farol. Bacana. A gente em breve deve ter um mapa do farol no fasma. A gente vai investigar o fantasma daqui hoje. Eu peguei as quatro notas que tem pra esse fantasma e peguei uma outra nota que parecia vagamente relacionada mas eu não tenho certeza se afeta a atividade desse fantasma. Eu ouvi o barulho de passos mas eu não sei eu não sei exatamente onde tava aquele fantasma já que a gente veio até aqui eu vou voltar até o caminhão e eu vou pegar o resto do equipamento porque a gente já perdeu uma aparição aí do fantasma possivelmente. Melhor já deixar as câmeras armadas quer dizer a câmera o Conrad só tem uma câmera que ele deixa entre pé porque ele é ele é meio preguiçoso eu tô meio ansioso pelas evidências de vídeo no Fasmo acho que vai ser bem bacana e algumas outras mudanças que apareceu ali no patch não no patch no hold map tô meio ansioso com essas coisas eu sempre me perco aqui nesse mal é por aqui acho que é pra cá a primeira vez que eu vi a fonte de longe como ela fica num tom de escuro mais intenso do que o resto da escuridão ao redor eu fiquei meio cabreiro do que que era aquilo será que não podia ser uma aparição nem nada assim porque era constante demais não era algo que apareceu e sumiu ou foi pra outro lugar era fixo e constante aí eu fiquei meio cabreiro olhando a primeira vez tentando entender na minha cabeça bugada ali olhando pra aquilo tentando entender o que é aquilo acho que é pra cá a gente tem outros fantasmas em casas por aqui que a gente tem que investigar tem o fantasma do farol eu é que estou indo de acordo com a ordem que eu achei mais interessante na minha cabeça a gente voltou pro caminhão é isso? eu sei que o demônio nesse mapa ele está bem escondidinho e a gente tem que a gente tem que se afastar da área povoada pra chegar nele e quem já está familiarizado com o demônio desse mapa eu estou falando dessa forma pra não dar mais detalhes porque eu gosto muito do design do demônio desse mapa eu já vi quando eu estava procurando imagens pra miniatura eu esbarrei num post do Derby do Conrad falando que era um dos designs favoritos dele e na hora eu nem sabia que era o Derby do Conrad o jogo tinha uma travadinha eu vim olhar com o resultado do progresso já está em 95% estamos quase lá depois o jogo deve prosseguir sem nenhum probleminha eu não sei mais pra onde está o raio do parque é maravilha desculpa gente eu ainda não me acostumei com esse mapa eu vou me perder toda hora porque é um mapa imenso tem um... eu não sei tem um mapa não sei tem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu não estou vendo fantasma nenhum a não ser que ele queira dizer que aquela iluminação é o resultado do fantasma Vamos chegar um pouco mais perto, colocar aqui dessa vez Não que a gente precise de muito mais focos nesse caso Basicamente eu estou fazendo agora as evidências apenas para completar os fantasmas, eu não preciso mais de dinheiro, não voltou as coisas ali Está em 99% a renderização, logo logo ela acaba E aí esse inferno deve melhorar E aí E aí E aí E aí E aí Alguém deu metanfetamina para essa ovelha E aí Deixa eu diminuir o som Desculpa se os sons dos animais estouraram, os tímpanos de vocês estouraram Quando eu cheguei perto e os animais fizeram barulho Eu aumentei aquela hora por causa do parfalhar das folhas e esqueci Me desculpem Me desculpem Pelo transtorno O porco também estava em um frenesi Limão 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 E aí E aí Eu vou continuar por aqui Porque eu já peguei dois sinais de temperatura Bem curtinhos, é claro Sumiu logo depois Mas É onde eu estou conseguindo pegar Qualquer fragmento Da temperatura Que a gente precisa Me refiro a barra Quando colocar o fragmento Tá um calor do capeta Aqui na minha região Não sei como é que tá pra vocês Deu uma cavadinha rápida Terminou o... A conversão Não, não quero salvar Tá salvo já O que precisava ser salvo Agora deve ir tudo mais tranquilo Eu sei que deve ser paranormal Aquela temperatura Porque ela Some rápida Aqui é normal Parece que é só um lugar Não se preocupe Vamos... Agora que terminou A conversão ali Mas é coisa de louco A diferença De um arquivo Com o outro O arquivo O arquivo que eu gravo E trabalho com ele Ele tem Alguns gigas O formato que eu coloco No YouTube Não chega a um giga É bom a gente completar A temperatura e o IMF Porque aumenta a atividade Dos fantasmas A gente vai pegar mais Mais gravações de voz A gente vai pegar mais fotos Mas hoje No caso As fotos A gente pegou O que precisava Do fantasma da mocinha Que foi assassinada Ali no parque Mas se retrouve A gente vai pegar car Apenas Am th fin A gente vai gerir A gente vai pegar mais Amém. Amém. Eu estou acendendo as luzes Eu estava pensando Da outra vez o fantasma estava toda hora Acendendo as luzes Vamos acender para Para ajudar Se bem que Inicialmente nesse jogo O Conrad tinha um pitch Quando alguma luz Era acesa Apagar 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 de novo Aqui não está Não está dando O pé Melhor que a temperatura hoje tem sido Aqui o celerador Daquele lado ali Se não me engano é onde é Eu peguei Duas vezes a medida de temperatura Ou Ou talvez tenha sido Não Não foi aqui Não foi ali naquele lado Essa ovelha Um dia ela me infarta Que coisa Não era crítica Naquela Sua cena Você Amém 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 Amém. Segundo o folclore, os animais não deveriam ser sensíveis à presença do sobrenatural, dos fantasmas. Seria bacana se no jogo a gente tivesse isso, os fantasmas começassem a fazer alguma coisa e os animais rapidamente começassem a dar sinais de que tem algo diferente. Quando eu me aproximo deles, eles fazem barulho, eles podiam fazer barulho. O porco, usando uma piada que tinha entre um grupo de amigos, deu uma estriginada. Não tentem entender, não tentem entender. É uma piada pessoal de um grupo de amigos. Demoraria muito tempo para explicar e, sinceramente, não tem graça. Só um dos amigos, por privação de sono, Estava com a habilidade... É... Ele está possuído pelo capeta, esse bode. O outro está ali, de boa. Agora os dois, mano. Quero ver se eu capturo aquele grito. Os assassinatos que ocorreram aqui nessa área... Não acho que tenha sido alguma coisa a ver com os assassinatos. Porque eu acho que o único fantasma relacional dos assassinatos que a gente investiga é aquela menina no... No parque. Ó... O outro está ali... E aí... E aí... Pai... 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 Tchau. Hoje a temperatura está assim, teteia. Eu não sei se está completa a temperatura, porque ele fala ali que tem evidência de paranormal, mas eu não sei se essa fala que está ali é a da barra completa ou sendo da incompleta. Como ele está falando que tem evidência, eu vou achar que está completa. Tchau. Os únicos fantasmas que eu não investiguei nos mapas foram os demônicos. Também não sei quanto tempo a gente está aqui. Não coloquei o meu timer. Isso é uma história muito alta. Olha, isso é uma história muito alta. Olha, a gente vai ver o que está acontecendo aqui. A gente vai ver o que está acontecendo aqui. Hã... 44 minutos. Ainda dá pra ficar mais um pouquinho nesse vídeo. Como a gente já está com metade da barra da menina, eu quero ver se a gente termina ela hoje. Por hoje, já passamos de mais da metade agora E aí, com isso, a gente já deixa o fantasma dela resolvido E a gente pode começar, num próximo vídeo, um outro fantasma E aí As últimas coisas que eu vou investigar São os demônios E aí 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 Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Eu me atrapalhei naquela hora que eu parei para pegar o IMF no chão E deixar o cinturão ali Eu esqueci de colocar o microfone de volta Completando Mais um fantasma que a gente pode deixar de lado por enquanto A gente volta aqui para misturar esse fantasma em particular Quando tiver que exorcizar E eu vou fazer um vídeo Quando terminar todo o Conrad Eu devo fazer um vídeo Tutorial Falando do que eu aprendi Etc e tal Se alguém tiver tendo problema com o jogo Não precisa esperar até o tutorial sair Se quiser me perguntar alguma coisa Pergunta aí nos comentários Eu respondo Na medida do que eu sei Não vou dizer que eu sei tudo Mas alguma coisa eu já aprendi É, pegamos toda a temperatura Eu estava na dúvida O áudio e a foto Completamos completamente Essa residual Eu vou jogar mais um pouco Mas a gente vai para um próximo vídeo Tá bom? Eu vejo vocês Se vocês gostaram Deixem o like Inscrevam-se no canal Cliquem nas notificações Toda essa coisa boa aí Que ajuda bastante o canal A crescer Me ajuda A permanecer motivado Para fazer essas coisas Para vocês A ideia É construir Uma comunidade Para a gente se divertir Junto Todo mundo Não só comigo Mas vocês Entre vocês Também E É isso aí Compartilhem Façam todas essas coisas Bacanas aí Ajuda bastante Tá gente? Eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Até mais Tchau 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 Tchau